Música Gestura Eliana Teles, Regente Henrique Dada a inflação 2007, Salvador, Bahia, componente 41, Baliza, Sandra Nascimento Agradecimento primeiramente a Deus, a direção pelo acolhimento aos professores Hermival e Zéria Agradecemos a professora Eliana pelo apoio e aos alunos da Fonseap Com vocês, pra vocês, Fonseap, em julgamento Fonseap, Paribas Brasil 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 Fonseap, Paribas